Eu vou falar pra vocês, eu já estive planejando essa viagem há algum tempinho, só que eu não falei nada pra ninguém, ninguém soube de nada e vocês estão sabendo através desse vídeo, só que na verdade eu já cheguei na Rússia faz alguns dias e hoje eu quero contar pra vocês como foi essa viagem do Brasil passando por Dubai e finalmente chegando na Rússia. Eu venho tentando ir pra Rússia desde 2019, só que algumas coisas entraram no caminho e arruinaram os meus planos e a primeira coisa foi o coronavírus. Primeiramente, todo mundo teve que ficar em casa, não tinha como sair, não tinha como muito menos viajar. A segunda coisa que me impediu de ir pra Rússia logo depois do coronavírus foi a guerra na Ucrânia e eu sempre recebi muitas mensagens de pessoas falando que tal pessoa, que fulano, que ciclano tá na Rússia e que está tudo bem, você pode também ir, Tiago, se você quiser. Gente, eu sempre soube disso, só que na verdade a decisão foi minha, eu não queria ir porque eu estava esperando o melhor momento. E aí uma amiga minha russa falou pra mim a seguinte frase, Tiago, em uma viagem sempre há mais motivos para não ir do que para ir. Foi aí que eu decidi que iria pra Rússia, foi aí que eu chutei o balde e falei, então tá, eu vou. Na verdade, eu já estava querendo ir há muito tempo, estava planejando a viagem inteira, só que eu ainda não tinha tomado aquela decisão final de fazer as malas e simplesmente ir. Depois dessa frase que minha amiga russa mandou pra mim, foi aí que eu comprei logo a passagem, agendei o hotel e aí não tinha mais volta. Documentei todo o processo, vou mostrar e contar tudo pra vocês e também vou falar um pouco sobre como que tá a situação na Rússia, como que faz pra chegar lá, caso você esteja querendo fazer a mesma loucura que eu fiz. Há muitas coisas que estavam me impedindo de ir pra Rússia, mas a principal delas foi o conflito na Ucrânia. Eu simplesmente não queria arriscar, só que dessa vez eu cheguei à conclusão, de que esse conflito ele pode durar muito tempo. A principal coisa que me impedia de ir pra Rússia era o conflito na Ucrânia, só que dessa vez eu decidi que esse conflito ele pode piorar ao invés de melhorar e que agora é um bom momento pra ir, simplesmente pelo fato de que a Ucrânia acabou de fazer uma contra ofensiva nesse verão e eles não tiveram bons resultados, então agora eles vão ter que passar um tempo parados, se preparando, recrutando mais pessoas e conseguindo mais equipamentos pra tentar fazer uma nova contra ofensiva no ano que vem. E isso me fez chegar à conclusão de que agora é o período mais seguro pra ir à Rússia. É justamente porque as atividades militares lá na Ucrânia estão em baixa no momento, né? Por quê? Simplesmente porque, como eu falei, a Ucrânia fez a sua contra ofensiva e não teve bons resultados, então eles precisam se preparar novamente pra ter a próxima tentativa e também porque agora chegou a hora do inverno russo, né? O inverno russo tá chegando, estamos agora no outono, então agora tem muita chuva, tá muito frio, vai ter muita neve e isso significa que os equipamentos militares não podem funcionar com certa mobilidade e funcionalidade porque simplesmente vai ter muita lama no chão e aí fica difícil de você passar, de você caminhar, fica difícil de você ter qualquer atividade. Na minha opinião, se tiver de acontecer alguma coisa muito grande que vai, por exemplo, afetar a minha segurança na Rússia, isso aconteceria no verão. O verão é o período do ano em que os dois exércitos fazem a sua maior atividade militar. Então, se tiver de acontecer alguma coisa muito grande e perigosa, vai ser no verão e, na minha opinião, não vai ser no inverno. Ou seja, não existe tempos seguros, né? Nos tempos em que vivemos agora. Só que o mais seguro de todos seria ir para a Rússia, justamente no inverno, e esse foi mais um motivo que me fez tomar essa decisão agora. Olha só, pessoal, aqui no aeroporto de Dubai tem uns enfeites bem bonitos. Deve ser típico da cultura deles. Esse aqui parece que é do Brasil. Tem as cores do Brasil. Eu achei muito bonito, muito brilhante. Legal, interessante isso aqui. Olha só isso aqui, os camelos. Pelo que eu percebi aqui nesse aeroporto, tem muito árabe, obviamente, né? Aeroporto de Dubai, muitos árabes andando. Tem muito pessoal de religião islâmica, com aquela roupa típica deles. Tem bastante por aí. Olha só isso aqui. Nossa, muito bonito, muito brilhante, cara. Parece ouro de verdade. Olha isso aqui também, muito bonito. Não sei se dá pra ver pelo vídeo. Aparentemente não dá pra ver pelo vídeo, mas, pessoalmente, é muito mais brilhante, muito mais dourado do que pelo vídeo que eu tô vendo aqui agora. Eu peguei um longo voo lá do Galeão até aqui. Foram 15 horas. 15 horas de terror naquele avião, porque simplesmente é muito cansativo. Mas eu cheguei, ó. Aqui nessa região tem muitas pessoas sentadas já. Por algum motivo eu já vim correndo pra cá. Olha lá o tanto de gente. Por algum motivo eu já vim correndo pra cá e eu não fui explorar o restante do aeroporto. Então aqui já é a área de embarque. E ela é fechada, né? Uma vez que entrou aqui não tem como sair mais. Então, basicamente, eu vou ter que ficar aqui rodando até dar o horário do meu voo. O meu voo, ele começa 7h10. Quer dizer, ele sai 7h10, né? Mas ele começa 6h10. Então eu vou ter que ficar aqui esperando um tempo até começar. Como eu já mostrei pra vocês lá no vídeo do Galeão, não tinha praticamente ninguém no aeroporto. E aí quando você chega aqui em Dubai tem muita gente. Aqui eu diria que tem mais ou menos uns 300 pessoas ou mais. Talvez 400 pessoas. E olha que são 3 horas da manhã, tá? 3 horas da manhã. Aqui no Brasil eu acho que são 8 horas ainda. Então vou ter que esperar um pouco mais. Olha lá o pessoal de religião islâmica que eu falei. Se você também quer ir pra Rússia, eu vou te passar algumas informações úteis que eu aprendi ao longo do caminho e também na minha pesquisa de viagem. Então a primeira coisa que você precisa saber é que algumas companhias aéreas ainda estão fazendo o percurso Brasil-Rússia. São poucas, mas elas ainda existem. E o fato de que há poucas companhias aéreas fazendo esse percurso hoje torna a passagem um pouco mais cara do que ela era antes, tá? Então você vai pagar um pouco mais por isso hoje em dia. E hoje as 4 companhias aéreas que estão fazendo esse percurso são Turkish, Emirates, Qatar e também temos a Etiópia. Essas 4 aí foram as companhias aéreas em que eu fiz a minha pesquisa pra decidir o preço, decidir o horário do voo, decidir a data. Eu fiz o percurso com a companhia aérea Emirates, ou então Emirates, fale como quiser, por dois motivos. O primeiro deles foi que essa companhia aérea conseguia me deixar no destino final de Vnukova, que é um dos aeroportos de Moscou, né? Em Moscou tem 4 aeroportos. Vnukova é o aeroporto em que em novembro foi aberta uma estação de metrô, tá? Dentro do aeroporto. Ou seja, você pode sair do seu voo e de lá mesmo você pode pegar o metrô, é bem fácil, bem simples, e se conectar com toda a cidade, tá? Também tem trem nessa estação lá de Vnukova. Então, ou seja, é uma coisa muito mais segura, né? Porque você não sabe se vai conseguir achar um táxi, você não sabe se vai conseguir pegar o transporte público, e aí se você tiver um metrô, você já tem uma segunda opção em caso de acontecer alguma coisa inesperada. Foi simplesmente por esse motivo aí que eu decidi ir de Emirates, porque aí fica mais fácil na hora de sair do aeroporto. O segundo motivo foi o horário de chegada na Rússia. Com esse voo eu consegui chegar na Rússia às 11h50 da manhã, mas teve um pouquinho de atraso, então eu cheguei mais ou menos meio-dia, quase uma hora da tarde. E isso é muito bom porque você não vai chegar de noite, né? No meu caso, isso foi muito importante, porque o cheque no meu hotel acontecia, ele começava às 2h da tarde, né? Então eu não posso chegar simplesmente no aeroporto 5h da manhã, porque se eu chegasse 5h da manhã, eu ia ter que ficar esperando até 2h da tarde para poder fazer o check-in. Ou seja, eu ia ficar lá cansado, depois do voo, com fome, então é muito importante você observar o horário em que você vai chegar na Rússia. Geralmente nos hotéis, você começa a entrar, né? Você pode entrar no seu quarto de fato, quando você estiver a partir das 2h da tarde, tá? Acho que é das 2h às 6h da tarde. É muito importante conferir isso aí. Então esses foram aí os dois motivos que me fizeram ir nessa companhia aérea. E também o preço das passagens estavam normais, digamos assim. Com a companhia aérea Qatar, o preço estava um pouquinho mais caro. Por exemplo, nessa companhia aérea que eu fui, Emirates, o preço só de ida estava R$3.600. Na companhia aérea Catar, o preço estava R$3.300. Ou seja, R$300 a mais com a Emirates. Só que como eu falei para vocês, esse plus aí, né? E também a vantagem de que eu vou chegar na Rússia às 11h50 da manhã, mais ou menos, para mim, valeu super a pena. Na minha pesquisa, eu percebi que a companhia aérea Turkish é muito mais cara, tá? Eles estavam cobrando R$7.000 aí para você fazer o percurso só de ida. Com a companhia aérea Ethiopian, estava tudo normal, mas por algum motivo eu preferi pegar a Emirates. Na Catar também estava tudo ok, só que eu não gostei do horário em que eu iria chegar na Rússia. Ou seja, você tem quatro opções de companhias aéreas. Turkish, Qatar, Emirates, Ethiopian. Eu fui de Emirates simplesmente porque era mais conveniente para mim. Sobre a documentação para entrar na Rússia, você precisa apenas do seu passaporte brasileiro. Não é preciso visto, tá? Porque o Brasil e a Rússia têm um acordo mútuo, então todo russo pode ir para o Brasil e passar até 90 dias, assim como brasileiros podem ir para a Rússia e passar até 90 dias. Não pode passar desse limite de tempo, tá? 90 dias são três meses, ou seja, eu acho que é tempo suficiente. Além disso, não é necessário, mas é sempre bom você ter com você a questão do seguro viagem. Tem que ser um seguro que cobre a Rússia, tá? Não que eles vão exigir, eles não vão exigir isso, mas é sempre bom você ter, principalmente aí em tempos difíceis, né? Digamos assim. É bom você ter também um comprovante de estadia, então se você for ficar em um hotel, você vai fazer a reserva de forma online e você vai imprimir os papéis aí comprovando a sua estadia, tá? No meu caso, no voo em si, não foi exigido nada disso, ninguém perguntou, ninguém pediu nada disso, só que no final da viagem eu tive um probleminha. O cara da segurança, ele achou que eu era venezuelano e começou a me perguntar sobre onde que eu ia ficar e coisas do tipo. Isso aí eu vou mostrar mais pra frente pra vocês nesse vídeo. Também é bom você levar um comprovante financeiro, mostrando com que meios você irá ficar no país, um extrato bancário já serve, tá? É só você imprimir e levar com você. A Rússia não exige vacinação contra a febre amarela, mas também é bom você levar com você mesmo, porque se caso você precise sair, por exemplo, da Rússia pro Cazaquistão, por algum motivo urgente, acontecer alguma coisa muito perigosa, pra entrar no Cazaquistão e alguns outros países é necessário ter esse comprovante de febre amarela, tá? Então, mesmo que não seja necessário pra entrar na Rússia, a questão de todos esses documentos, é bom você levar tudo o máximo possível, mesmo que todos esses documentos não sejam necessários na Rússia, é sempre bom você levar o máximo possível, porque pode acontecer de você precisar sair da Rússia às pressas. Sei lá, aconteceu algo muito sério, você tem que sair da Rússia o mais rápido possível e aí você tem que pegar o primeiro voo pra algum país. E aí vai que esse país seja Alemanha, vai que seja Turquia, Cazaquistão, por exemplo. Aí você vai ter que precisar demonstrar um pouco mais de documentação, então eu peguei mais toda essa documentação por causa disso, isso não foi nem porque é necessário na Rússia. Pra chegar na Rússia eu tive que fazer o trajeto Brasil-Dubai e depois Dubai-Moscou. O meu voo do Brasil para Dubai teve a duração de 15 horas e também a duração de Dubai para Moscou foi de 6 horas aproximadamente. Então é um voo muito longo, eu fiquei muito cansado e o meu maior medo em toda essa viagem foi o fato de que eu não sabia se eu iria conseguir falar russo ou inglês se houvesse a necessidade porque eu estaria muito cansado, né? Então, sei lá, você não dorme direito, você não come direito, você fica sentado o tempo inteiro, 15 horas sentado praticamente, então é difícil de você falar, né? É difícil de você conseguir raciocinar bem, então eu fiquei com medo aí de não conseguir falar russo, mas deu tudo certo, consegui falar tudo de forma excelente, me explicar até para os problemas que aconteciam no caminho e tudo mais. Então eu saí do Galeão, lá no Rio de Janeiro, para Dubai e em Dubai eu tive que passar 7 horas esperando o próximo voo para depois pegar ele e ir para Moscou, ok? Então, Rio de Janeiro, Dubai, depois Dubai, Moscou. No total deu mais ou menos umas 26, 27 horas de viagem no total e mais um motivo para eu ter escolhido ir de Emirates foi o fato de eu ter a possibilidade de poder sair do Rio de Janeiro diretamente para a Rússia, nesse caso, diretamente para Dubai e depois Rússia, porque eu estava olhando nos outros voos e lá sempre tinha a opção de você sair do Rio de Janeiro e primeiro passar lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para depois ir para o destino, né? Finalmente chegando em Moscou, eu pensei que eles iriam me dar um cartão migratório para preencher e depois sair do avião, só que isso não aconteceu, eu primeiro saí do avião e aí depois teve lá uma coisa que eles chamam de Passport Control, é um controle de passaportes, né? E aí você passa lá e aí eles fazem algumas perguntas, no meu caso, a mulher me viu e já falou logo em russo, né? Já perguntou se eu sabia falar russo? Eu falei que sim, que sabia falar russo e aí ela olhou para mim, olhou para o meu passaporte, fez algumas anotações, fez um monte de coisa e ela falou para mim, ah, você já esteve na Rússia alguma vez, né? Eu falei, não, nunca esteve na Rússia. Ela falou, então como você aprendeu russo? Aí eu fui lá e tive que explicar para ela que aprendi russo pela internet, no Brasil, estudei sozinho e tal e aí ela ficou olhando para mim, ficou em dúvida, mas no fim das contas ela me deixou passar, tá? Inclusive essa foi uma coisa que eu me preocupei muito, eu não sabia se eu deveria deixar claro para as pessoas que eu sei falar russo ou não, porque, sei lá, vai que o russo pense que eu sou um espião, porque é muito estranho, né? O cara falar, ó, eu aprendi russo no Brasil e eu nunca fui para a Rússia, ainda mais no meu nível de russo, eu acho que isso é muito estranho e foi estranho para eles. Então eu fiquei em dúvida, mas eu estava tão cansado, pessoal, para falar a verdade, estava tão cansado que eu simplesmente falei russo e eu não consegui pensar nem em inglês, tá? Hoje em dia o meu russo, ele está um pouco mais na ponta da língua do que o inglês. O inglês eu acho que você é um pouco melhor do que o russo, só que o russo ele está mais na ponta da língua, então se eu tiver de falar um idioma naturalmente, sem pensar, vai ser o russo. Então eu estava tão cansado do voo que eu simplesmente comecei a falar russo, nem pensei mais sobre isso. Depois disso, no próprio aeroporto, eu troquei um pouco de dinheiro, né? Levei dólares. E aí eu consegui comprar um pouco de rublo só para poder pagar o táxi, para pagar alguma coisa assim que eu precisasse. O único probleminha que eu tive foi na hora de passar pela imigração, né? Mais uma segurança. E eu passei normalmente, passei ali pelo Raul X e tal. E aí, quando eu estava indo embora, um atendente, homem, chegou gritando, né? Ele perguntou se eu era venezuelano. Ele nem estava lá, ele estava afastado. E aí, depois que ele me viu passar, ele se aproximou mais e ele gritou, ei, você é venezuelano? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Aí, ele está fazendo o que aqui na Rússia? Aí, me fez muitas perguntas, muitas perguntas. Ele perguntou se eu tenho algum amigo na Rússia, se alguém iria me buscar. E ele perguntou também onde eu ficaria alojado, né? Em qual hotel, em qual casa. me perguntou se eu tenho dinheiro para ficar na Rússia. Ele me perguntou também com o que eu trabalho. E aí, depois ele perguntou para poder mostrar o passaporte para ele. Eu mostrei. E aí, ele perguntou por que eu sabia falar russo. E mais um problema, né? Eu não sei se eu falo para as pessoas que eu falo russo ou não. Eu expliquei tudo para ele certinho. E aí, ele também perguntou para a mulher o que tinha na minha bolsa. A mulher falou, ah, tem computador, tem fone de ouvido. Falou lá o que tinha na minha bagagem. E aí, finalmente, ele me deixou entrar e ele ainda falou um elogio, né? Falou, parabéns por saber russo. E foi isso, pessoal. Eu não sei por que ele deixou entrar, tá? Porque ele pensou que eu fosse venezuelano. Porque, como vocês sabem, a situação da Venezuela hoje em dia não está muito boa. Então, como pode se imaginar, deve ter muitos refugiados que saem de lá para poder morar em outro país. Ou seja, ele pode ter achado que eu estava tentando entrar na Rússia como refugiado. E também ilegal, né? De forma ilegal. Aí, galera. Vou pegar um táxi aqui com um cara. Ele me falou o preço. Cara, já saí aqui na rua. Primeira vez na rua. Muito, muito frio. Muito frio, cara. Eu tenho que comprar uma roupa de frio urgentemente. Porque está frio demais. O cara está meio estranho aqui, esse carro dele. Me chamou aqui para poder ir no táxi, só que o carro dele não é um táxi. É um carro normal. Depois, eu decidi ir para o meu hotel de táxi. É uma boa forma de você olhar a cidade, ter uma primeira impressão. Eu poderia ter ido de ônibus, ou então de metrô, ou de trem até. Só que eu preferia ir de táxi, simplesmente porque eu queria ver como é que é a cidade. E o meu motorista foi um cara do Uzbekistão. Então, é muito comum na Rússia você ver trabalhadores, né? De trabalhos mais simples, eles sempre são do Uzbekistão, do Tajikistão. Então, você sempre vai ver esse pessoal lá. Ele falava russo, ele não falava muito bem. Ele cometia muitos erros. Não que isso seja um problema, né? Mas é bom lembrar para vocês que o pessoal do Uzbekistão fala russo, mas não fala muito bem. Então, apesar de morar na Rússia, eles não falam muito bem, tá? E claro que em inglês também eles não sabem. Então é só russo e mesmo assim um pouquinho só. É o primeiro dia em Máscara. Eu o primeiro dia em Rússia. É o primeiro dia em Rússia? Sim. E como você fala russo? Eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, sim, na internet. Eu aprendi em Rússia, né? Eu aprendi em Rússia, para virar aqui, já aprendendo russo. Como você acha? Muito gostei. Até que é muito... Só que é muito calor. Não, é muito bom. Você ainda se sente, mas depois não se sente. Ah, depois você se sente. Ele foi muito gentil comigo, conversou bastante comigo, me explicou como é que estava lá a situação na Rússia, né? Eu perguntei para ele como é que está a situação e tal. A gente conversou a viagem inteira. Ele falou que mora na Rússia há dois anos e está lá simplesmente para conseguir um dinheirinho e depois vai voltar para o país dele. E ele também me falou que trabalhando como motorista de táxi na Rússia, ele consegue fazer mais ou menos aí uns 5 mil reais por mês. E ele falou que antes do conflito, ele conseguia uns 10 mil, né? Dava para conseguir uns 10 mil reais por mês. Só que depois abaixou um pouco aí para uns 5 mil reais por mês. Depois disso, chegando ao Rússia, ele conseguiu um pouco mais. E aí, chegando no hotel, já não tinha mais forças para gravar vídeo, para falar com a câmera, não tinha força para fazer nada. Então, eu simplesmente não gravei nada, pessoal. Estava muito cansado. A viagem foi muito longa, umas 26 horas ou mais de viagem. Estava com fome, estava sem dormir e eu não tive paciência para gravar mais vídeo. Eu só queria chegar no meu quarto, tomar um banho e dormir, dormir e dormir. E é isso aí. Aqui é o grupo do hotel. Tem aqui para esse lado. Tem para esse lado. O meu quarto é para esse lado. Aí tem que pegar o cartãozinho deles e coloca aqui. Aí ele libera a porta, você passa. E aqui para que lado que eu tenho que ir? Eu acho que é para cá. É para cá. Ali é a menina que faz a limpeza. Aqui eu cheguei no quarto. Ela estava me perguntando, deixa eu só ligar a luz. Para ligar a luz tem que pegar o cartãozinho, coloca aqui e aí ele liga a luz. Lá também já está ligado. Beleza. Então ela perguntou para mim se eu queria fazer uma limpeza no quarto hoje. Quem faz é ela. Eu falei para eles que eu queria fazer umas três vezes por semana talvez. Não precisa fazer todo dia. Aí ela ficou para mim assim, tá bom, vou fazer então três dias por semana. Aí hoje quando eu passei ali, ela perguntou para mim, né? Se eu quero que ela faça a limpeza hoje. Essa aqui é a vista do quarto. Está chovendo hoje, a vista não está muito boa. A vista não está muito boa. Os ônibus que trazem os turistas para cá, turistas da Rússia mesmo, as pessoas com deficiência e o pessoal que faz esse trabalho voluntário. Eles trazem, colocam aqui o ônibus, estacionam, entram no hotel, ficam aí um dia, dois dias e vão embora. Eu vou ficar aqui 22 dias, então já conheço a galera aqui já. Então esse aqui é o quarto, né? Já mostrei um pouco aí para vocês. Tem uma mesinha. Aqui tem comida. Você pode pedir comida, tem que ligar aqui no telefone. Você pede a comida, eles trazem para cá. Não é muito caro, tá? Eu fiz um pedido no primeiro dia que eu cheguei, porque eu estava muito cansado. Não queria ir lá no restaurante que tem aqui, dentro do hotel. Fiz o pedido para eles trazerem aqui. E deu tipo 40 reais uma comida, uma janta. No Brasil eu compro por mais ou menos o mesmo preço, né? No iFood, então tudo bem. Preço normal, comida boa, gostei. Aqui tem essa chaleira aqui, né? Para fazer um chazinho. Tem o chá aqui que eles colocam. Aqui tem também um freezerzinho pequeno. Dá para colocar bastante coisa. Aqui tem a cadeira. Aqui tem... Uma gaveta para você colocar as coisas. Eu coloquei um monte de cabo aqui que eu uso. Tem a cama. Muito confortável. Tem aqui também o abajur. Tem mais um telefone. Mais um abajur ali. Aqui é o aquecedor, né? O frio é só lá fora, aqui dentro. Está muito calor. Tem várias tomadas aqui. Tomada ali também. Aqui dentro não faz frio, né? Como eu falei, ó. Tem um termômetro aqui que mostra. Aqui tem 30 graus no momento. Mas não é tudo isso, não. Acho que não está tudo isso, não, tá? E aqui tem os controles, né? E aqui eles ensinam como é que faz para poder... Você mexer nisso aqui. Aqui tem em russo. Aqui tem em inglês. Aqui tem um armáriozinho. Você pode abrir aqui para colocar suas coisas. Já coloquei umas coisas minhas. Tem um cofrezinho aqui de segurança. Eu coloco... Sempre que eu saio, eu coloco tudo o que eu tenho de mais importante aqui dentro. Aqui, ó. Mais espaço. Isso aqui é um saco. Que você coloca roupa suja. E aí quando você precisar, é só você pedir para lavar. Só que o serviço de lavagem de roupa é pago. Tem que pagar. Aqui tem também mais uma parte. Aqui é a saída, né? Tem aqui um sistema de segurança. Deixa eu fechar aqui. Aqui tem eu. E aqui tem o banheiro. Banheiro, ó. Só abrir. Aí você liga a luz. Tem aqui também um espelho. Tem a banheira. Aqui sai água quente e água fria. Quer dizer, se você quiser água fria, você vira para cá. Aqui fica azulzinho. E aí sai água muito fria. Muito fria mesmo. Se você quiser água quente, faz o contrário. Vai sair água muito quente. E realmente é muito quente, tá? É tão quente que você pode queimar a mão. Aqui também no chuveiro, a mesma coisa. Se você quiser água fria, é para cá. Se quiser quente, é para lá. Tem a banheirazinha aí. Aqui tem o vaso. Higiênico. E tem um monte de toalha. Não sei para que tanta toalha assim. Mas tem um montão de toalha. Tem essa roupinha aqui também. E aqui tem um secador de cabelo. E um espelho. E aqui tem vários produtos que você pode usar. Isso aqui, sempre que a menina vem fazer a limpeza no quarto, ela coloca novos. Então aqui tem sabonete. Aqui tem... Deixa eu ver o que é isso. Aqui é um kit de barbear. Para homens. Mais um sabonete aqui. Aqui tem um creme. Para poder... É um gel. Para tomar banho, que eles falam. Isso aqui é o que? Deixa eu ver. Shampoo. Isso aqui é shampoo. E aqui também tem até escova de dente, tá? Uma escova de dente aqui. E pasta também. E aqui tem uns negocinhos aqui, ó. Para você pegar. Então, galera. Eu estou aqui editando um vídeo. Aqui no computador. Eu esqueci de falar para vocês quanto que foi o preço desse hotel aqui. Eu vou falar aqui para vocês, beleza? Então, esse aqui foi 22 dias. Eu vou ficar aqui durante 22 dias. E no total deu 96 mil rublos. O que dá mais ou menos uns 5 mil reais. Só que quando eu cheguei aqui, eu fui lá na recepção, né? Fazer o check-in do hotel. E ela viu no sistema que eu tinha feito a reserva com um mês de antecedência. Para quem faz com um mês de antecedência, tem um desconto. Então, ela me deu 5 mil rublos de desconto. Então, no total, eu tive que pagar 91 mil rublos por 22 dias aqui nesse hotel, tá? Vou falar para vocês. Eu gostei muito. Não sei porquê. A atmosfera dele é muito boa. Principalmente aqui no quarto. Você dorme igual um bebê nessa cama aqui que é excelente. Isso aqui tudo fica fechado. Lá fora faz barulho. Deixa eu mostrar para vocês. Eu posso, por exemplo, abrir essa janela. Dá para ouvir o barulho lá de fora. Olha lá, o pessoal chegando, né? O turista. Na verdade, estão saindo já. Estão indo embora. Turistas. Russos. Então, quando você abre... Então, quando você abre a janela, já dá para sentir o vento frio chegando, né? Aquele ar pesado de frio mesmo. Só que aqui dentro não faz frio. Lembrando. E também, dá para ouvir um pouco mais do barulho lá de fora. Só que aqui dentro não faz barulho. Então, dá para gravar vídeo. Dá para fazer o que quiser sem barulho. E falando para vocês. Eu gostei. Excelente. Muito bom. Nota 10. Quem quiser recomendação aí, eu vou passar para vocês. Perguntem aí nos comentários. Que eu falo para vocês aí o nome do hotel, tá? Para quem for passar uma temporada aqui na Rússia. Beleza? Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. E aí, pessoal. Estou passeando aqui pelo bairro onde eu moro no momento. Porque eu ainda não tenho uma conta em um banco russo. Então, eu não posso ir para muito longe porque eu não tenho cartão, né? Não quero ficar levando muito dinheiro. E também o principal motivo é que eu ainda não comprei roupa de frio. Está muito frio. Ainda não é... Nossa, está muito frio. Bateu o vento aqui agora. Ainda não é inverno. Mas já é outono, né? Está tudo amarelo aqui as folhas. Já é outono. Então, o cara passou ali rindo. Já é outono. Está frio já. Mais ou menos uns 2 graus. 1 grau faz sempre. 6 graus. Não vai abaixo disso. Mas vai mais ou menos essa temperatura aí. E isso para mim já é muito frio. No Brasil não tinha isso. Primeira vez que eu sinto um frio desse. Eu não sabia que... Sei lá. 2 graus. Era tão frio assim. Então, descobri que tem uma lagoa aqui, ó. Como eu falei. Aqui nem é tão legal assim. Essa parte aqui, né? Para lá. Lá para trás. Mas é legal. Ela tem mais movimento. Mas aqui eu ainda não vim. Primeira vez. Então, decidi passear. Aí como eu falei, né? Tenho que abrir uma conta bancária. Já fiz o pedido. O cartão vai chegar hoje. Eu fiz no primeiro dia o pedido. Tem que esperar um pouco, né? Na verdade eu marquei por engano lá. Para poder eles entregarem uns 2 dias depois. Mas poderia marcar no mesmo dia. Ou então no dia seguinte. Enfim. Vou receber hoje. E aí eu vou ficar mais livre. Para andar pela cidade. Para conseguir ir para lugares mais longes. E me virar lá, né? Porque sem dinheiro não dá. E aí... O principal que eu ia falar e não falei. É que eu tenho que comprar roupa de frio. Comprar um casaco. Comprar uma calça. Eu comprei tudo no Brasil. Só que eu comprei com um mês de antecedência mais ou menos. Um pouco mais talvez. E não chegou a tempo, né? Veio da China. Não chegou a tempo. Atrasou lá. Então já começou por aí. Já deu errado o começo da viagem. Não recebi minha roupa de frio. Cheguei aqui na Rússia. Estou passando frio agora. Tenho só um casaquinho aqui, ó. E tenho uma segunda velha por baixo. Até agora é isso. Mas tudo bem, ó. Quando eu saí do... Aeroporto. Nossa. Deixa eu gravar aqui para vocês. Quando eu saí do aeroporto, assim que eu saí do avião, eu respirei e já saiu uma fumaça da minha boca. Fumaça aquela de frio, né? Primeira vez que eu vejo isso na vida. Nunca passei por isso antes. Foi aí que eu já percebi que, cara, seria diferente aqui as coisas, hein? Olha os cachorrinhos aí, ó. Seria diferente as coisas aqui na Rússia. Ia ter que me adaptar ao frio. Eu sabia que ia ter frio aqui, mas eu não sabia que ia ser assim, né? Mas beleza. A gente aprende, a gente se adapta. Olha lá, tem uns banquinhos aqui para sentar de vista aí para o Matagal. Olha, eu acabei de chegar. Eu estou aqui há pouco tempo. Mas uma coisa que eu já percebi é que eles sempre cuidam bem da cidade. Pelo menos de Moscou. Sempre tem uma pessoa limpando alguma coisa. Sempre tem um caminhão de construção passando para poder levar material, para consertar alguma coisa, para reformar a polícia aí na frente. Agora que vai me parar, vai perguntar cadê os documentos. Mas sempre tem alguma coisa. Sempre tem gente limpando, pintando as coisas, cuidando da cidade. Então, isso é muito comum aqui em Moscou, pelo menos. E olha que eu nem estou no centro, tá? Isso aqui não é centro. É um pouquinho afastado. Mas mesmo assim, aqui também tem todo esse cuidado com a cidade. Porque aqui, por enquanto, está tão frio que você não pode ficar muito tempo na rua. Você tem que ficar aí... Sei lá, eu fico no máximo uns 30 minutos, né? Talvez 40, 50 minutos. Mas o pessoal, uma amiga minha russa, falou que é bom você ficar no máximo uma hora, uma hora e meia. Ficar umas duas, três horas na rua no frio desse. Já começa a sentir. Então é bom você entrar em algum estabelecimento. Entrar em algum lugar para se sentir um pouco melhor, né? Esquentar e depois voltar para a rua. E eu, que estou sem roupa de frio, adequada, eu sinto muito mais esse frio. Então, é isso aí. Vou esperar chegar meu cartão. Vou comprar minha roupa de frio. E, finalmente, vou começar a sair pela rua. Olha o cachorro de novo. Olha lá, pessoal. Esses caras aí, aparentemente, nem são daqui da Rússia. Certeza que não é. Cara de vermelho. Eu percebi que aqui tem muita gente do Cazaquistão, do Uzbequistão, principalmente. Tadjiquistão. Todo mundo. Principalmente trabalhadores. Lá no hotel onde eu estou agora, lá tem as mulheres que trabalham, né? Elas trabalham fazendo a limpeza dos quartos e todas elas não são russas. Não são russas que trabalham lá. São as meninas do, sei lá, de outros países. Tipo Uzbequistão e Itadjiquistão. Interessante. Os russos não querem pegar esse tipo de trabalho aqui. Ó, tô achando que eu já tô me acostumando com o frio. Não tô achando tão frio assim. Quando você tá em casa, no quentinho, e você sai pela primeira vez na rua, na hora você sente aquele peso do frio, né? Nossa, minha mão já tá doendo, já é meu braço. Na hora você sente o peso do frio, mas depois de ficar na rua por uns 10 minutos, você se adapta e já fica de boa. Tipo, antigamente eu tinha medo do frio. Agora eu não tenho mais medo. Não sei porquê, eu não tenho medo. Pô, eu até gostei, né, do frio. Tô gostando, pessoal. Por incrível que pareça, o frio, ele é agradável. Não é agradável você ficar 3 horas seguidas na rua. Isso, de fato, não é. Mas, sei lá, sair na rua, fazer suas coisas, viver sua vida normalmente, é tranquilo. O frio não impacta em nada. É de boa, é tranquilo. Esse aqui, ó, é o complexo de hotéis. São 4 hotéis aqui. Cada um de um dono diferente, mas eu acho que tem dois deles, que é do mesmo dono. Ou então eles têm uma parceria. E por enquanto eu tô morando aqui. Olha os caras de patinete. O pessoal aqui usa muito patinete. Como eu falei pra vocês, agora eu tô morando aqui em um desses prédios, né? São hotéis. E eu percebi que lá tem muitos estrangeiros, principalmente. De outros países aqui ao redor, né? Países perto da Rússia. Não tem muito gringo de fora. A não ser chineses. Chineses têm. E eu percebi também... Ó, deixa eu atravessar a rua aqui. Aqui é mais bonito, peraí. Eu percebi também que nesse local onde eu tô alojado agora, vem muita gente da Rússia inteira em ônibus pra poder fazer algum tipo de projeto. Sei lá, pessoal que faz algum tipo de trabalho voluntário. Tem muito lá. Eles chegam com a camisa, né? Escrito que eles fazem trabalho voluntário. E ontem mesmo eu tava lá jantando e chegou um grupo de jovens deficientes aqui da Rússia. Então, você olha pra eles, você vê que eles são deficientes, né? Tem algum problema. Eles tão fazendo algum tipo de passeio, não sei o que que é. Mas tem muitos deles. Todos com a mesma roupa. Alguns deles com aquele aparelho de ouvido, né? Pra pessoal que tem deficiência de audição. Tem o pessoal também que tem cadeira de rodas. Que tem aquelas muletas. Realmente aqui é um hotel muito bem utilizado pelo público da Rússia e também estrangeiros. Olha só, uma coisa que eu percebi é que todo mundo para pra você passar. Olha só. Eles param pra você passar. Eu já passei por aqui muitas vezes e todas as vezes, todo mundo para pra você passar. Não tem sinal. Não tem aquele semáforo. Então, sempre que tá vindo um carro, eu acho até estranho, né? Eu fico parado esperando o carro passar. Depois que o carro passar, eu passo também. Eu sempre fiz isso no Brasil. Só que aqui na Rússia eles param pra você passar. E eles ficam lá esperando, né? E eu fiquei parado assim. Pô, o que que esse cara tá esperando aí? Por que que ele não passa logo? Eu quero andar. E ele lá esperando eu passar. Isso aqui são banheiros, ó. Banheiro público. Mas tem que pagar. É público, mas tem que pagar. E aqui, ó. Aqui também tem um pouco de comércio. Tem barbearia. Tem um local ali pra cortar o cabelo. Tem supermercado. Tem localzinho, um lanchonete pra você comer alguma coisa. Tem uns patinetes aqui. Isso aqui é tudo perto do hotel onde eu moro. Tá começando a chover já. Eita, vamos pra casa. Tem essa casinha aqui bonitinha. Bonitinha essa casinha. Não sei como. Aqueles pombos ali, ó. Cheio de pombo. Não sei como eles conseguem ficar num frio desse. Sinceramente. E pombo não usa casaco, né? Então... Esses prédios aqui que são hotéis. Tem espaço pra duas mil pessoas. Tem muita infraestrutura dentro deles. Tem vários restaurantes. Tem academia. Tem até um banco também. Pra tirar dinheiro. Pra trocar dinheiro. No segundo dia que eu cheguei. Eu tava passando por aqui, ó. Que é no hotel. E veio um velhinho. Que tava meio bêbado. Na verdade eu não sei se ele tava bêbado. Mas ele não tava muito normal. Aí ele viu que meu cadastro tava desamarrado. Falou comigo. Depois conversou. E depois começou a conversar comigo. Aí eu fiquei ali um tempinho conversando com ele. Ele tava meio... Me fedendo. Meio desarrumado. Mas... Comecei a conversar com ele. O pessoal ficou olhando pra mim. Tipo... O que esse cara tá fazendo conversando com esse velho? Sai daí. Sai daí, cara. Não pode conversar com esse tipo de pessoa. Mas... Foi isso aí, cara. Ele foi muito legal. Muito... Simpático. Tipo... Falando pra mim como é que é aqui na Rússia. O que faz. O que não faz, né? Ele falou... Toma cuidado aqui, tá? Aí eu falei... Por que? Aqui é perigoso? Ele falou... Não, aqui não é perigoso. Mas é que aqui... A gente é muito nacionalista. Muito... E muito... Patriota. Isso que ele falou pra mim. Mas eu não sei por que que eu tenho que tomar cuidado. Finalmente realizei o meu sonho de visitar a Rússia. Cheguei aqui. Tô vivo. Tá tudo certo. E eu vou começar a fazer uns vídeos pra vocês. Eu cheguei, pessoal. Como foi muito caos. Tudo novo de novo, né? Tudo novo pela primeira vez. Eu não consegui gravar tudo. Tô aprendendo a fazer esse tipo de vídeo ainda. Nunca gravei desse jeito. Nunca gravei na rua. Nunca gravei comentando. É a primeira vez. Eu sempre gravava no Brasil. É no meu quarto, né? Um quarto fechado. Então é diferente. É parecido, mas é diferente. Então aqui ainda eu vou aprender a fazer esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? Vou passar um tempinho aqui. Depois volto pro Brasil. Vou atualizar o meu curso de russo, né? Tava previsto pra atualizar o curso agora no fim do ano. Colocar aulas novas. Colocar módulos novos. Só que surgiu a oportunidade de vir pra Rússia. Então eu resolvi vir logo pra Rússia. Aproveitar a oportunidade. Viver essa experiência. Contar pra vocês. E depois, quando eu voltar pro Brasil, daqui três meses, eu vou regravar o curso. Vou atualizar o curso pra vocês, tá? Então quem for aluno, eu não larguei vocês. Eu já vou voltar. Não percam os próximos vídeos aqui do canal. Dê uma conferida pra ver se você já está inscrito no canal. Tem muita gente que assiste aos vídeos, mas não está inscrito no canal, tá? Então olha se você está inscrito. Inscreva-se. Deixa o like aí pro YouTube mandar esse vídeo pra mais pessoas. Pra todo mundo saber que eu cheguei na Rússia. E vai ter vídeo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Pra cá, pra cá.